Meu Deus do céu! Ai, eu preciso sair da vila o mais rápido que eu posso Antes que aqueles caras me vejam Porque eu preciso voltar a treinar Eu volto a treinar, falta um pouquinho Pra eu despertar meu modo barium Ai, se eu despertar o meu modo... Ah, não, velho Tá, vou passar sem eles me ver Ai, meu Deus Garoto Ei Ah, olha aqui Eu achei que você ignorasse Você dá certo, o que vocês querem, hein? Ai, o que você quer aqui? Eu tô saindo da vila Por quê? O que você vai fazer? Não é Ah, não é, não é Da sua conta Ah, não Ah, vi que diferença, né? Continua sendo fraco Ei, Zubu, tá saquinho Sim, sou fraco mesmo, agora dá licença Ah, muito, muito fraco Dá licença, por favor Tá indo pra onde? Ele ficou careca Dá licença Ele acha que se mora Eu acho que ele vai te pedir com a gente Eu quero passar Tá indo pra onde? Noé Dá conta de vocês Fala pra onde? Eu não sou amigo de vocês Eu não preciso contar onde eu vou Fala logo, menino Anda, menino Eu vou contar nada Tá vendo isso aqui? Deixa eu falar Ei Você não seria louco de tacar uma aqui na vila? Eu acho que ele não consegue soltar uma dessas, né? Por isso que ele fica tão impressionado Cadê? 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 Eu consigo fazer o quê? Ah, cala a boca, eu não vou ficar aqui discutindo com vocês. Ai, ai, meu Deus, é muito chato, gente, meu Deus. Tá, acho que eu já tô bem distante deles, vou começar a treinar aqui agora. Aham, agora é só pegar essa espada aqui, né, muito bolada, e corta! Ei, quem mandou sair de perto da gente? Ei, o que que tá acontecendo? Ei! Ele fica fugindo da gente, o que é isso? Que chatice! Que chatice, velho, meu Deus. Meu Deus, acho que aqui eu posso treinar em paz. Aqui ninguém vai me perturbar, eu tenho certeza disso. Ai, eu preciso despertar logo. Sai daqui! De novo? Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Olha, eu tiro a mão de você. Ei! Pra que isso? Pra que destruir aqui? Mostrar o meu poder. Isso aqui é território da aldeia ainda. Vocês estão destruindo a aldeia, ô, seus idiotas. Beijo-dama! Ei! Pra que... Olha aqui, eu consegui o poder do Chukaku também que ele me pressou, então deixa eu ver se eu consigo usar. Nossa, que beijo-dama, creche! Eu não tenho nada a ver com isso. Ele tá fugindo, morrendo! Eu não tenho nada a ver com isso. Ai, muito chato, velho. Caramba! Eu vou ignorar eles, é a melhor coisa que eu posso fazer. Ignora aí! Tá, eles não sabem esse caminho aqui, esse caminho é secreto. É, secreto! Tô aqui atrás de vocês, não se preocupa não. Cara! Isso é muito chato, cara. Sai atrás de mim, cara. Beijo-dama! Ei, para de destruir... Ai, ele não pode destruir esse local, não. Esse local é sagrado, velho. Eles tão malucos, velho. Ai, eu tô indo começar a destruir tudo. Oh, que floresta bonita! Ei, para! Ei, você é algum tipo de idiota? Beijo-dama! Você é algum tipo de idiota? Ei, o que você tá tentando fazer, beijozinha fraca? O que você tá tentando fazer? Eu tô querendo te matar, porque você tá querendo destruir tudo aqui. E você acha que consegue? Para de destruir a... Ele é fraco! Eu vou reportar tudo isso para o Hokage. Ai, que medo! Eu nem sou dessa aldeia mesmo. Beijo-dama! Ai, que ódio, velho. Para de fazer isso! Ah, quem é você para mandar em mim mesmo? Tinha que ser o Gyuki, o polvinho. Você sabe que tá todo mundo esperando você ficar um pouco maior para te matar, né? Para comer você. Ah, e você que a galera nem lembra de tu. Você é esquecido. Pela vida, você não vai virar comida de humano. Agora é delicioso que eu vou... Para! Para! Vazendo barulho estranho. Vem cá, vamos conversar. Para quem... Cara, vocês são muito chatos, velho. Vocês são muito chatos. Abriu aquele seu... Cala a boca! Cala a boca! Ok! Seu robótico. Você nem é uma biju de verdade. Cala a boca. Ei, nada! Sai de trás de mim! Ai, 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 ai. Tá na hora de visitar a minha amiga Kurama, né? Ela tá aqui na Vila da Folha. É isso mesmo. Ah, não, velho. Olha quem tá aqui. Eu vou passar reto. Ah, então, né? Eu fiz assim, ó. E... Bum! Vocês viram, né? Vocês viram. Ah, então você tem que chegar... É o Neninha, galera. É o Isobu, é o Isobu. Ele tá caindo! Que ódio, mano! Esses caras sempre me notam. Que ódio, velho. Vou distrair eles. Depois eu vou lá falar com a Kurama, velho. Ah, acho que aqueles não vão me achar, não. Ufa. Acho que despistei. Oi! Ai, meu Deus. O que que você quer? É isso, Isobu. Quanto tempo desse lá mais aparecido, né? Ó a minha foiçona. Oi! Ai, o que que vocês querem aqui comigo? Vai dar, né? A gente quer falar com você, né? Você é amigo? Amigo. Vamos treinar junto. Eu não sou amigo de vocês. Eu não treino junto com vocês. Eu lembro muito bem o que vocês fizeram comigo. antes. Dá licença. O que a gente fez? Não lembro de nada. E o que você tá usando esse modo, hein? Ô Gilky. O que que tem? Nada, mas você sempre se gabava do seu modo barium. Modo barium, modo barium. Eu tô sem chakra pra usar ele agora. Uma bichu sem chakra. Eu não vou nem zoar. Eu não vou nem zoar. Você tá bem do que? Uma bichu sem chakra. Caraca. Miau. 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 Que que é que você tá botando essa espada pra mim? Para de ficar de maluquice do meu lado. Você quer brigar? Você quer brigar mesmo? Pera, tu brigar mesmo. Quem fez isso? Ah, meu Deus. Quem foi o... Ah, quem foi, né? Ah, tinha que ser, né? Tinha que ser. Tinha que ser. Cadê? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Pode pegar ele. Você é algum tipo de idiota destruindo a vila dos outros? Você nem é dono dessa vila? Ah, é? Não liga? Modo barium. Não liga? Uh, modo barium. Olha. Ó, ó, ó. Parabéns, hein? Parabéns, hein? Finalmente, finalmente. Ai, já tava mais que na hora. Ai, eu não queria mostrar isso pra vocês, não. Vocês são muito... Pelo menos para de envergonhar a gente agora. Deixa que eu mato. Fica tranquilo. Deixa o texto também. Ai, é mais fraquinha. Ah, para nessa aqui. Você é fraquinha. Ah, essa aqui é fraca, meu. Dá licença. Ah, dá licença daqui a você, meu querido. Dá licença daqui a você. Ah, agora cada... Destruiu a vila e tá achando que é quem? Você viu? Você viu? Olha, destruiu a vila. Para de concordar comigo, que eu não sou seu amigo. Não sou seu amigo. Ah, mais fraca de todas. A gente é amigo assim. Para de me seguir, cara. Vocês são muito chatos. Eu não sou amigo de vocês. Vamos treinar junto. Eu sou amigo da Kurama, não de vocês. Mas a Kurama também é minha amiga. Então ela sendo sua amiga e minha amiga, ela é nossa amiga. Não, é nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. E eu lembro muito bem o que vocês faziam comigo antigamente, tá bom? Não é porque eu despertei meu modo bario que eu vou ser amigo de vocês agora, entendeu? Ah, meu querido. Depois do seu modo bario é fraco, entendeu? Olha aqui o meu. Oito caudas. Peraí. Tá bom, né? O meu é fraco. O dele é forte. Ai, ai. Agora cada um. Me deixe em paz. Se me seguir, vai morrer. Eu tô seguindo. Não vou morrer, não. Ó, velho. Brincadeira. Calma. Ei. Vamos começar. Ai, você é tipo uma barata. A gente acha que mata, só que você volta. Ó o outro. Ai, meu Deus. Me deixe em paz. Não, você pode ir embora. Você pode ir embora. Sai daqui. Nossa. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Vai. Ô, ô. Você vai ficar atrás de mim mesmo, seu louco? Voltei. Eu vou. Por quê? Algum problema? Vai de volta. Nossa. Sai de trás de mim. Perde. Bando de barata chata. Fica me seguindo. Ai, eu vou voltar pra minha vila. Não dá pra visitar Kurama hoje, não. Ai, deixa eu sair da vila. Deixa eu sair da vila. O mais rápido que eu puder. Vou abrir uma passagem pra cá. Não vou lá na entrada. Não tenho certeza que eles estão me esperando lá. Vou abrir uma saída daqui mesmo. Eu vou embora. Desculpa aí, Naruto. Desculpa, Kurama. Mas eu vou destruir aqui. Ah, 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 ah. Eu vou tentar. A morar. Ah, mano. Eu vou tentar. Eu vou tentar aqui. Sai. Me deixe em paz. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Vocês são horríveis. É pra me perturbar. É pra me puxar meu saco. O que vocês querem, cara? Me deixe em paz, velho. Toma, joga isso fora pra mim. Não, eu não quero. Ah, é brincadeira. Sai também de trás de mim. Sai. Sai de trás de mim, por favor, velho. Vocês são muito chatos. Cara, vocês são muito chatos, velho. Sai de trás de mim, por favor, mano. Acho que eles foram embora. É, graças a Deus. Graças a Deus. Ah, agora eu vou poder seguir meu caminho sozinho, gente. Não dá pra eu voltar aqui na Vila da Folha, não. É a reunião das bijutas toda vez que eu venho aqui. Ai, que ódio, gente.